Bom galera, coloquei o X1 maior de todos os tempos Natan, Queiroz e Alex Filho É galera, quem acompanhou desde o começo sabe que o moito que enferra é nós e graças a Deus vai dar certo aí pelo visto, pelo que eu tava assistindo na live aqui parece que aí tem mesmo o X1 de Natan e Alex amanhã mesmo Alex vai dar uma resposta e lembrando galera que tipo eu fiz esse moito deles dois aí mas primeiramente eu perguntei um e o outro se eles estavam de acordo e os dois disseram que estavam sim, eu tenho até os prints aqui pra quem quiser dizer que eu tava querendo tá confusando os dois, mas no final disso aí de tudo, pra mim assim do meu ver a eternidade é uma amizade e é isso aí vai ser moído agora eu digo uma coisa bota uma data boa pra eu poder ir bota uma data que eu possa ir pelo amor de Deus, vocês possam ir e eu posso ir também, né assim porque tem data que a gente não pode ir, né mas eu vou dar meu jeito de ir lá e filmar tudo pra vocês da X1 aí, épico eu vou dar meu jeito de ir lá e filmar tudo pra vocês